Oi gente, eu sou a Pamela Vick No vídeo de hoje nós vamos testar maquiagens da Miss Della e da Katarina Hill Então, bora lá que esse vídeo tá muito legal Gente, como eu falei pra vocês naquele vídeo da base da Tracta que eu tava testando com vocês Vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards pra vocês poderem conferir Eu mencionei que eu tinha feito uma compra no mesmo dia que comprei a base De outros produtos Esses outros produtos eram nada mais, nada menos de que o corretivo, camuflagem da Brilessa com a Katarina Hill E um delineador branco, gente, da Miss Della Então nós vamos fazer uma maquiagem com delineador branco E vamos testar esses dois produtos aqui, tá bom? Então, vamos lá Só pra relembrar onde eu comprei cada um Comprei todos na mesma loja, né, que foi na Karol ST Makeup Store E a camuflagem saiu por R$19,90 Essa camuflagem aqui, gente, ela custa normalmente R$40,00, se eu não me engano Tipo assim, só saiu por esses três porque era um saudão, tá? Não esqueci de mencionar E o delineador saiu por R$20,90 Ou seja, super em conta porque o delineador também custa R$31,00 Então, tipo assim, R$10,00 de escopo, né? Então, adoro Bom, a camuflagem, ela vem nessa embalagenzinha aqui assim, prateada A coisa mais linda Eu adorei essa embalagem É um produto cruelty free, vegan Muito bom, adorei E essa cor aqui desse corretivo, gente, é a cor A2 Que eu peguei Queria ter pego a 1, mas eu achei muito claro Também na hora que eu fui comprar a lentinha lá no saudão Então, peguei a 2, que parece ser da cor da minha pele Que o A3, se eu não me engano, era muito escuro Vamos ver, então, aqui a cartela de cores Que eu não vi Nossa, gostei, viu, gente? Na cartela de cores Apesar de ser uma cartela compacta Ainda assim, atende bastante pessoas, né? Claro, não é uma gama muito extensa Mas darem pra você fazer umas misturinhas, comprar 2, fazer misturinhas e afins Enfim, curtir, tá? Curtir mesmo Nossa, ele é grosso, gente Olha, ele vem 8 gramas Ó, a embalagem é assim E aqui atrás vem a logo da linha Angel Wings by Prilesta É bem bonita essa logo, gente, dela Vou abrir aqui Pincel bem gordo, do jeito que eu gosto Nossa, esse corretivo tem um cheirinho Só que na embalagem não temos mais nada, tá, gente? Mas eu vou realmente guardar essa embalagem Porque eu achei super bonitinha Então vamos usar aqui esse corretivo, tá? Eu vou usar nessa olheira aqui Pra gente poder ver o resultado Já que essa minha olheira aqui, ela é mais forte, então Ai, gente, não tá na minha cor, tá mais escuro Ai, meu Deus Olha, comparado com o colo Ai, gente, eu jurava que ia dar certo Venho com a esponjinha Ai, gente, não gostei do cheiro Um cheiro de maquiagem barata Ó, ficou assim Não achei que cobriu super a minha olheira Tô vendo bastante ela aqui Achei normal Vou aplicar aqui do outro lado Aqui eu já achei que cobriu melhor, ó Achei que ele é um corretivo mate Bem sequinho Talvez por cima da base ele fique um pouco marcado Mas aí eu acho que é tudo questão realmente de hidratar a pele, sabe? Hidratar bem aqui a área do corretivo Que aí fica... Tudo Bom, vou aplicar um pouco mais aqui do outro lado Já vou passar um pouco aqui na pálpebra É, gente, não achei que tinha uma cobertura reboco, não, viu? Eu achei que teria, porque é uma camuflagem, né? Tô conseguindo ver bastante minha olheira de baixo E ó a cor, como tá mais escura, tá vendo? Comparado com a minha pele Não dá nem pra usar por cima da base Porque se eu usar, vai ficar horrível, né? Enfim, gente Não sei dizer se gostei ou se não gostei Por hora, achei um corretivo comum Talvez se eu tivesse pego a cor mais clara Ia dar um pouco mais certo Só que também só ia dar pra iluminar Porque é muito claro, realmente Muito clarinha Então não sei, gente Mas eu ia esperar um corretivo assim, reboco, sabe? Mas ainda prefiro o meu aqui da Tracta, gente Acho muito melhor Milianos melhor E mais barato, né? Pelo amor Então vamos de base, gente Vou usar hoje cinco bases Se eu sou dessas é porque, assim Tem muita base aqui que sozinha não fica legal, entendeu? E tipo assim, eu tenho que misturar Porque eu preciso usar minhas bases, gente Ai, é babado Ó, vou misturar essa daqui da Miss Lari Tá, vegana Na cor 1 e na cor 6 Aí eu vou misturar também com a da Playboy Na cor 2 Que eu já descei aqui com vocês também Com a da Visela E com a da Pausa para feministas Que são duas bases que eu não gosto Porque elas são muito mate Muito seca e enfim Não gosto Antes da gente aplicar a base Deixa eu falar pra vocês como é que tá o corretivo A cobertura tá a mesma Ele acumulou um pouquinho, ó Tá vendo? Eu sinto ele sequinho Porém sinto necessidade de selar Transfere um pouco, ó Não sei se vai dar pra ver E é isso Ó, tá vendo como tá diferente da base? Eu até que gostei da mistura dessas bases, gente O que vocês acharam? Minha pele tá bonitinha Bom, eu tô olhando aqui a minha olheira E tô sentindo uma necessidade enorme De aplicar o corretivo mais clarinho E um corretivo melhor, né? Porque, gente, eu tô vendo totalmente minha olheira Principalmente aqui desse lado Tipo assim, não tá legal Tô triste Mas vou aplicar mesmo esse aqui da Tracta Vamos pro contorno Vou usar esse corretivo aqui da Dalla Ó, na cor 8 Aí eu vou selar esse contorno, gente Com essa paletinha aqui da Vivai E esse tom aqui, ó Blush Vou vir com essa paletinha da RK by Kiss Vou usar esses dois Iluminador Vou usar minha paletinha querida da Ruby Rose I like my fire Vou pegar esse tom Este, este E o lilás Pra selar essa pele Eu vou vir com dois pós, gente O Satin Powder da Bisdela E o da Fenza Ultra Fino Na cor beige claríssimo E o Satin Powder é na cor 1 Tirem o excesso de corretivo abaixo dos olhos Pra não ficar com cara de 100 anos Porque abaixo dos olhos eu só vou vir com o da Bisela, tá? Porque ele é mais clarinho Bom, então agora vamos começar com a nossa make Pra usar com o DNA do branco Vou começar com esse produtinho aqui Que é um contorno, né? Da Bruna Tavares Na cor Coffee Love Vou pegar um pouco Tiro o excesso Vou começar, ó Depositando aqui no cantinho externo E vou, ó Levando aqui pro côncavo Marcando todo esse côncavo Aqui a gente vai fazer um cut Aí eu tiro o excesso aqui no papel E vou esfumar só a mordinha aqui, ó Só pra tirar a marcação mesmo Pronto, gente Agora eu vou limpar bem esse pincel aqui no papel E vou vir com essa paletinha de sombras aqui Da Bruna Tavares A Red Rose Vou pegar este tom aqui de rostinho E já esfumando Eu vou vir por cima deste tom aqui Que a gente aplicou primeiro Vou pegar o outro pincel, gente Ai, tá me irritando isso aqui Aí eu vou vir nesse tom aqui, ó Mais clarinho, né? E vou esfumar por cima do rostinho, ó Aí eu vou voltar com o Cough Love Vou reaplicar aqui assim, ó Pra deixar bem marcadão esse côncavo Aí eu volto com o rostinho E volto com o tom mais clarinho Pronto É isso Agora eu vou vir com esse corretivo aqui da Tracta, gente E vou fazer um cut Começo, ó Marcando aqui embaixo Olho lá pra cima Viro pra um lado Viro pro outro Foi Aí eu só venho delimitando aqui, ó Até onde eu quero que vá Esse cut Esse pincel aqui que eu uso pra fazer cut Ele é da Seven Colors É o SC Tracinho 306, tá bom? Aí eu venho preenchendo aqui por dentro, ó Aí eu volto, ó Com o Cough Love E venho aplicando aqui por dentro, ó Pronto Aí eu venho com o rostinho E esfumo O tom mais escuro Agora eu vou tirar o excesso aqui, ó De corretivo E vou pegar, gente A minha paletinha Sweet Mind Que eu já testei com vocês Vocês sabem, né, gente? Tem até um vídeo aqui no canal Uma maquiagem que eu fiz Com essas cores neon aqui, né? Enfim Vou deixar linkado aqui nos cards Vocês confiram depois E tirem suas próprias conclusões E vou pegar esse tom aqui, ó De cintilante Esse aqui, ó Gente O nome dele é Trendy Vou pegar ele aqui Com o dedo mesmo, tá? Vou aplicar aqui, ó No começo do olho Dando pressionadinhas Aí como eu não tô conseguindo pegar muito os cantinhos Eu vou vir com um pincel assim, ó Tá vendo? Venho aplicando aqui, ó Aí eu vou dar, ó Umas arrastadinhas Pra poder acender esse tom Olha que lindo este tom Gente, é o que eu falei O que essa paleta não presta nos tons mate Nos glitter e nos cintilante Minha filha, ela dá o nome Então vamos testar este delineador branco Ele vem nessa embalagenzinha Aí aqui tá falando Espalhe cores Escolha amores Amei É o delineador Heavy Fun Colorido Optalmologicamente testado Gostei É um produto vegan Parabéns free Reciclável Embalagem reciclável E cruelty free Aí aqui tá falando A gente bem antes de usar E, ó Dica de amiga Tá até escrito aqui, gente Dica de amiga Divirta-se com o meu delineador Após aplicar Espere secar totalmente Antes de pressionar Ou abrir muito os olhos Vem cair a dica Pra mim, né E pra vocês Que forem comprar esse delineador Ó, ele vem assim E a embalagem dele, gente Ó, é preta Ele vem 4ml Nossa Gente, por um momento Eu dirava que isso aqui era preto Porque, ó Eu vi preto E falei, meu Deus Ué, veio o delineador errado Passada Vem com o pincel assim Bem molinho, ó Aí eu vou passar Aqui na minha mão Pra vocês verem Olha Achei pigmentado, viu Hum Gostei Gente, confesso Que estou com medo De passar esse delineador Direto na pálpebra Tipo, com esse pincel Porque, meu Ele é branco, cara E se manchar aqui Nesse roxo Eu vou Pegar um pincel Porque eu não tô a fim De estragar o meu delineador Novo, gente Tô fora Vou pegar esse pincelzinho aqui, ó Aquele é da linha Madeira Da Macrylan É o M146 Vou pegar ele aqui E vou ir aplicando Vou puxar um gato, tá? A-me-i Gente, amei Olha esse delineado Nossa, eu arrasei Hoje eu arrasei Peguei uma manchadinha Assim, ó Não sei se vai dar pra ver Mas eu vou deixar secar bem Aí eu vou vir direto Com o aplicador Desse aqui mesmo Passando por cima Pra reforçar o branco Gente, meu Deus Eu Ai, gente Olha Tô sem palavras Tá muito lindo esse delineado Meu Deus Aqui na minha mão já secou Passar aqui o dedo Pra ver, ó Dá umas cascadas Se você aperta muito E eu não tenho água aqui não Ah, tenho? Peraí Vou colocar a minha mão aqui dentro Ó A princípio não saiu não Vou esfregar agora Nem esfregando saiu, gente Só com atrito Realmente aqui Dá umas cascadas E ainda assim Fica bastante E ele é resistente à água Ah, não Ele sai um pouquinho assim Ela tá saindo Eu tô vendo uma águinha branca Descendo agora Mas eu achei resistente Não a prova Resistente Ai, gente Eu amo produto bom Sério Eu amo Agora Com o próprio aplicador Eu vou tirar bem aqui O excesso E vou fazer uma fitinha branca Aqui no cut E seja o que Deus quiser Não achei que manchou O aplicador E a fitinha ficou Mal ou menos, né, gente Não sou muito de fazer cut Muito menos de fazer fitinha de cut, né Então Mas fala sério Olha este DNA, gente Olha a pigmentação dele Super branquinho Nossa, a fitinha de branco assim No cut fica tudo, né Se eu tivesse feito direitinho Meu Deus Vai ficar Chicote Mas tudo bem Estamos treinando, né, gente Estamos aqui Estamos aprendendo Vocês sabem Que eu tenho também A dificuldade com o delineado Já vemos aqui Que eu evoluí muito, né Agora eu vou reaplicar Os tons de cima Aqui na parte de baixo Vou contornar então Minha boca Com esse lápis aqui Da RK By Kiss Na cor pele nude E vou aplicar esse batom aqui Da Tracta Na cor Paris 35 Daqui a pouco eu volto Pra gente poder dar aquele close E eu falar o que eu achei Desses produtos As minhas considerações finais E tudo mais Tá bom? Tchau 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 Bom, gente Então foi esse o resultado Da nossa maquiagem O que vocês acharam? Eu estou um pouquinho decepcionada Agora, confesso Eu estava aqui olhando os takes Que eu estava gravando Do close final E eu vi que esse cut Não está muito legal E eu estou triste Por causa disso Mas fazer o que, né É importante treinar É precisão Enfim E aí depois Eu tento fazer melhor É que eu acho Que eu deveria ter subido Um pouco mais Com aquele esfumado Do mais escuro Do calfilando Sabe? Eu deveria ter subido Um pouco mais Porque eu gosto De fazer um cut Um pouco mais alto Então eu acho que faltou Um pouco de esperteza Mas a intenção Eu achei que ficou ótima Passei um gloss também Que eu não vou mostrar Qual que é Porque ainda não Não saiu o vídeo Não nem gravei o vídeo ainda Enfim Não vou mostrar qual que é Tá? Vocês vão esperar Então vamos falar um pouquinho Sobre estes produtinhos aqui Corretivo Eu não gostei Tipo Não curti muito Não sei Talvez usando por cima Da base Fique melhor Mas é o que eu falei Para vocês Ele está escuro Para mim Gente Não sei se rola Mas assim Gente Não achei Nada demais A princípio Tipo Nada demais Mesmo Achei um corretivo Super normal E tipo assim Caro Esse corretivo custa 40 reais Ainda que eu peguei Na promoção Paguei 20 Enfim Não compraria de novo A princípio Tá? Depois eu vou testar mais vezes De outras formas E aí eu venho falando aqui Para vocês Venho mostrando E afins Tá bom? Mas de primeira Não gostei E não achei que vale O preço que tem Sobre o delineador Eu amei Gente Eu amei Super recomendo Se você quer um delineador branco Bom Vale a pena investir E é isso gente O que vocês acharam Comenta também aqui embaixo E comenta gente O emoji Deixa eu ver O emoji de macaquinho Assim ó Comenta o emoji de macaquinho Que tá assim Eu vejo que vocês assistiram Até aqui E até o final E deixem muito like Se inscrevam aqui no canal Ativem o sininho aqui Para não perder nenhum vídeo E sigam lá no insta Arroba Pamela Vick Underline Um beijo E até o próximo vídeo E se inscrevam aqui no canal E se inscrevam aqui no canal